A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna crime furar bloqueio policial no trânsito. Atualmente, o motorista que foge de blitz comete apenas infração administrativa. O projeto ainda deve ser analisado pelo plenário da Câmara. Uma blitz é feita para garantir a segurança pública e a obediência às normas de trânsito. Mas acontece que algumas pessoas acabam fugindo do bloqueio policial. Atualmente, quem fura blitz comete uma infração punida com multa e outras sanções administrativas. Para tentar inibir essa prática, um projeto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça quer tornar crime a fuga de bloqueio policial, com pena de três meses a um ano de detenção, multa e suspensão ou proibição do direito de dirigir. Não há nenhuma tipificação de crimes para essa conduta. Então, é muito branda realmente uma pessoa que acaba colocando em risco a vida dos policiais que estão no bloqueio policial. As pessoas que estão no entorno daquela operação é uma simples autuação. Por isso que nós acreditamos que esse fator de criminalizar deve contribuir para uma inibição da conduta por parte do motorista. Mas, para esse especialista, a melhor forma de evitar irregularidades no trânsito não é com o aumento das penalidades, e sim com formas mais eficientes de fiscalização. Não é tornando rigoroso, colocando o indivíduo na cadeia, que vai se resolver esse tipo de problema. O que nós temos que fazer é aplicar o código que aí está, que já é suficiente em muitos aspectos. Não adianta também endurecer a força da lei se a fiscalização é falha. Em tempos de crise política, a democracia precisa ser fortalecida e preservada. É o que defendem os participantes de uma audiência pública feita pela Comissão Senado do Futuro. Eles apontaram rumos para aprimorar o regime político no país. Veja na reportagem da Mariana Capello, da TV Senado. O representante da OAB abriu o debate afirmando que uma das bases da democracia é investir na justiça social e destacou alguns pontos para obter uma democracia mais plena. Falou, por exemplo, de criar uma cláusula de barreira na hora de criar partidos, acabar com a reeleição, democratizar os próprios partidos e acabar com as coligações. Distorce a vontade do eleitor e incentiva a precarização dos partidos políticos. Em nome de alianças passageiras, ditadas por interesse eleitoral momentâneo. Ele também acredita que a crise no Brasil fez com que as pessoas ficassem mais atentas ao cenário político e apontou algumas medidas para o país. O dinheiro em campanhas eleitorais, por óbvio, que tem a sua função de ser. É necessário que a mensagem chegue, é necessário que se tenha aquelas despesas necessárias para que se possa até apresentar suas propostas. Mas não trabalhar nessa promiscuidade de troca de favores, de bens ou dinheiros por voto, porque isso é o que vicia muito as nossas eleições. Pedro Gontígio, da CNBB, falou como os modelos de democracia direta, representativa e participativa devem estar em harmonia para um Estado democrático consolidado. Para ele, no Brasil, essa equação ainda não está equilibrada. Ao chegar ao Congresso, precisam ainda ter um grupo de parlamentares assumindo essas propostas de iniciativa popular como sendo suas. Ele também destacou que a igualdade na hora de concorrer a um cargo público é um termômetro da democracia. Se a própria população não tem condições de participar do processo eleitoral em condições de igualdade, isso não é democracia. É apenas uma democracia de fachada. O líder do Partido Ecológico Nacional falou de um fator que pode ser observado para avaliar as prioridades de um governo democrático, o orçamento público da União. O texto mostra o que deve funcionar nas políticas públicas. No Brasil, aproximadamente 30% do orçamento é destinado ao pagamento dos juros da dívida. Se nós não tivermos representantes que se preocupem de fato com essa questão, até a democracia passa a estar comprometida. Porque aí eu passo a entender que o orçamento está voltado diretamente ao poder econômico e que a partir daí esse poder econômico tem condições de suprimir algumas questões da minoria e aí esse princípio democrático passa a viver de maneira capenga. No próximo bloco, a arte muda a vida de detentas no Piauí. O Parlamento Brasil volta já.